Agora, dá uma pausa no setor policial, vamos para o destaque do portal RCN67, dividindo tela comigo, ela hoje toda de rosa, Beatriz Benedetti. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Israel. Vamos com os destaques, a gente começa falando de concurso, é isso mesmo? Isso mesmo, o nosso primeiro destaque do portal RCN67 de hoje é falando sobre oportunidade. Então, as inscrições para o concurso da UFMS com vagas em Três Lagoas e também em Paranaíba, terminam esta semana. Então, o pessoal aí fica atento que tem ainda um pouquinho de tempo para fazer essas inscrições para o concurso. As inscrições, então, terminam neste domingo, já dia 5. Os candidatos interessados devem procurar o portal, que é concursos.ufms.br e a taxa de inscrição é R$ 250,00. Para aqui em Três Lagoas, são cinco vagas que estão sendo oferecidas para este concurso. Todas elas são para médicos especialistas ou residentes. Uma em ortopedia, duas em cirurgia geral e duas em clínica médica. Ainda há também uma vaga para médico veterinário com doutorado na área para o campus de Paranaíba. Então, se você ficou interessado neste concurso, a inscrição aí está quase no final, vai até este domingo, dia 5. E na nossa matéria no portal RCN67, tem um edital e tem certinho como você pode fazer essa inscrição. Então, se interessou, é só entrar no portal RCN67, Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedetti. Agora, a gente vai para o segundo destaque do nosso portal, que já é na área da cultura. Isso mesmo, a minha, posso dizer, é a minha área favorita. Três Lagoas aí, então, soltou algumas aulas que vão estar disponíveis aqui no setor da cultura. Então, são matrículas para aula de música, dança, teatro, audiovisual e também artes plásticas. Os interessados teve do dia, começou ontem, então dia 1º, e vai até o dia 15 desse mês, o prazo para você efetuar a matrícula ou até o preenchimento das vagas de cada curso. Se você quer saber quais são esses cursos, a gente tem aqui detalhado na matéria. Então, são oferecidos pelo projeto da Diretoria da Cultura, as aulas de fotografia, desenho artístico, balé, jazz, acordeon, violão, violino, canto coral, teclado e teatro juvenil, teatro jovens, né, juvenil e também para os adultos. Então, não é só para as crianças, aí tem muita oportunidade para todo mundo que quer participar. Para você realizar a matrícula, se você for menor de idade, é necessário o TRG ou certidão de nascimento, né, do aluno e também do responsável. Caso você seja maior de idade, é só você levar o comprovante de residência e o documento pessoal que você já vai poder fazer essa inscrição. Lembrando, então, reforçando que são diversas aulas, as inscrições começaram ontem e vão até o dia 15 deste mês ou até encerrar as vagas para essas aulas do setor da cultura aqui de Três Lagoas, Israel. Tá certo, Bia. Bia, eu imaginei que a sua editoria, que você mais gostava de trabalhar, de produzir as matérias aí, fosse a área de educação, policial e o factual, não é? Também. Na verdade, eu gosto de todas, entendeu? Bia. Mas, como você... Bia, o nosso compromisso é com a verdade e não se insinuar. A gente sabe que você tem um coraçãozinho ali no esporte, não é mesmo? E a minha sempre vai ser cultura, mas a gente gosta e a gente faz com amor todas as editorias, Israel. Muito bem. E por falar em cultura, é verdade que você tem um parente seu participando de um reality? Ai, meu Deus. Eu não assisto, mas a minha blogueira de plantão está aqui acuchichando no meu ouvido. Eu também não assisto, mas muita gente veio perguntar pra mim se é meu parente ou não, sobrenome aí, Benedete, né? Mas devo dizer que não conheço, Israel, se é um parente, um parente distante, não tenho contato, não é mesmo? Mas muita gente também veio me mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp, perguntando se eu sabia de alguma coisa, se eu tinha alguma informação de entrada, mas infelizmente ou felizmente, não sei. Tá certo, essa é a Beatriz Benedetti aí trazendo aí os destaques do portal RCN67. Amanhã é sexta já, né? Já, é sexta-feira. De novo? Rápido. Amanhã, por favor, hein? Dicas de filme e séries. Eu tenho uma série, inclusive, pra te indicar que é muito boa. Amanhã, então, eu espero e eu vou pensar em algo bem especial pra trazer na sexta-feira o pessoal maratonar aí no final de semana. Fechou. Obrigado, Bia. Até mais. Até mais, Israel. Tchau, tchau.